Valeu, valeu galera, foi o mesmo prazer ganhar pra cada um de vocês Pra próxima, se Deus quiser, fiquem todos com Deus Valeu! Valeu, que bom demais, que desse prazer meu paladar de milho E não da Prefeitura Municipal, não da Câmara de Verador Estarei em minha produção, Jornal Eu gosto muito obrigado, parabéns a Jornal do Sul, 66 anos Valeu, papai do céu, abençoe cada um de vocês Maria, passe a frente O Espírito Santo nos conduz com muita paz e muita segurança pros nossos lares Um Feliz Natal com vocês, foi um prazer, um prazer, Jornal do Sul Amém, 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 amém Eu quero ver se alguém dá tempo Santo São Feijoada Joga a mão pra estima, a mão pra estima Vai, 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 vai Joga a mão, amém Até a próxima, meu Paraná, Zão Teiro Pega Azul Até a próxima, meu Paraná, Zão Teiro Amém 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 Amém